Música 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 Vamos lá Música 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 Cara, essa música também Música 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 Vamos lá iniciando, primeira área aqui, temos aí 10 giras, né? Aumentação simples, aí tem o X que é soco, o chute, o A você pula, o Y é bloco especial, e o 2 você dá um giro, você dá uma cambalhota, né? Mas só com a armadura, quando ele tiver a transformação. Então vamos lá pra transformação, tá garoto? Caralho, maluco, é bravo, porra! E uns atrasões, hein? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Ah, meu Deus Espera aí, tem que não olhar aí Ovo, meu Deus Vamos ver aqui como é que é esse negócio Vamos ver se você assistiu E aí? Sim O ato está tentando o ato Tive level Oh, filho, balão! O que é isso? Oh, galaxy Isso aqui não é brinquedo não, rapaz, tá aí, irmão? Com já estou até agora com todas as vidas, isso é importante, pra gente tentar concluir bem o jogo, né? E aí, cara, eu vou pegar o jogo, né? E aí, cara, eu vou pegar o jogo. Vamos lá. Com as caras. Vamos lá, cara. Vamos lá, cara. Bom dia E aí Opa E aí E o cara bate em Ah 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado. o que é? um 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 O que é isso? Tchau, tchau, tchau. . 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